O que é isso, cara? Tá bom coadinho no Whatsapp pra poder entrar na vara Ué Ó, vaquinha Ela tá com velocidade expandida do Sonic Eita Ela é duro Ela podia ter me jogado lá embaixo Eu vou morrer Ah, você morreu? Cheguei no cara da labarda Matei Nossa, me desculpei Se tu vê se aí vira volta o que eu fiz aqui Esse cara até chorou agora Nossa, tomei um envenenamento só E aí